Um, dois, três, quatro! Você chegou fora o que era seu Cuspeu no prato em que comeu Seu proceder não foi sério Me trocou por alguém deficiente Até mesmo mais patente Perpetrou-se o adultério E eu fiz vista grossa, meu amor Mas pensei que você me trai Com o microcomputador De você, como ele Em nossa pluma Disputando videogame É fliperoso no mar Mas previna esse fruto Da ciência deturpada Que amanhã vou arrancá-lo Assim, assim dizia o poema De tudo ao meu computador De pegar as contas da live Que alimenta os seus megabytes Sem pesar o descontentamento E assim, mais tarde, num outro dia Quem sabe a assistência técnica Angústia de quem vive Pedir pelo seu concerto uns oitocentos paus Eu, eu posso a vos dizer do computador Que não seja imortal O poço que é fabricado em Manaus Mas que seja Infinito Enquanto morre A garantia De você E você Com o microcomputador Viu Disputando Diguei-me E fliperando Mas previna esse fruto Da ciência desursada, que amanhã vou a cangalo da tomada E aí